Cenas Improváveis, todos jogam... Vocês escreveram sugestões de cenas e elas estão aqui nessa caixinha. Eu vou tirar uma, ler, aquele que tiver uma ideia, dá um passo à frente e faz a primeira coisa que veio à cabeça. Então, a primeira cena improvável será... O Pior Terno do Mundo. Você vai arrasar! Ele fecha aqui atrás... É a Última Moda, é a Última Moda! Ficou ótimo! Ficou ótimo! Acho melhor nós irmos, hein? É? Que horas são? Deixa eu ver... Deixa eu olhar no celular, que é mais rápido! Som! Propagandas improváveis para tênis de corrida! Eu preciso de um tênis que acompanhe o meu ritmo... Uh, deu tontura, uuuh! Novo Nike Run! Pra você que não quer correr, mas quer mostrar pra todo mundo que um dia vai! O tênis de corrida fez pra você que eu não vou segurar uma corrida! Puma... Puma! Esse é o novo Puma Air! Com ele! Puma Air! É Puma de verdade! Verdade! Este aqui é o New Balance! Ele balanceia qualquer pessoa e é capaz de fazer você correr até três vezes mais rápido! Esse é o novo Converse! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, que bom! O que não fazer quando for a um karaokê? Quem vai cantar evidências? É nós, é nós, é nós! Evidências, evidências! Evidências de novo? Meu toano é esse, cara! A tristeza... ...que faz os pulsos cortarem... Vamos lá, galera! Todo mundo! O que mudou? Ah, tirei isso aí! Shinkō-an? Quem pediu pra eu? Fui eu! O que é Shinkō-an? É Evidências, em japonês! Porque a verba... Parou! Tem um corpo morto aqui! E em volta dele... Evidências! Motivos improváveis para brigar com o garçom Chegou a conta aqui... E só agora que você vai me falar... O senhor... Cadê a minha piada? Eu vim aqui pra frente com uma piada e eu esqueci! Isso é culpa sua! Trago a maquininha? Por favor! Garçom? Pois não? A conta... Não quero ser chato... Mas a conta não é um número primo! Eu vou trocar! Pelo amor de Deus, né? Eu não consigo dividir! Não é número primo! Ah, ele não vai dividir com ninguém? Não! Ah, então tá bom! Não! Pois não? Essa sopa está maravilhosa! É... Vai embora! Vai embora! Eu não quero mais te ver, Cláudio! Vai embora! Chega! Mas você que pediu com gás de limão, né? Posso deixar só... Deixa ela que vai embora, Cláudio! Você vai querer canudo? Você sabe do jeitinho que eu gosto! Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo... Evidências de um amor! Quem aqui, quando vai ao karaokê, canta Evidências? Parabéns a todos vocês que não levantaram a mão! Os que não levantaram a mão são os que não vão ao karaokê! Ou os que cantam porque outros pediram! É! Olá, nós somos os Barbixas, obrigado por assistirem o nosso vídeo, nós só temos alguns favores pra pedir pra vocês! Se você gostou, se inscreve no nosso canal pra ter mais vídeos! Se você quer assistir mais vídeos agora, tem mais vídeos agora pra você assistir! Se você curtiu, dá like no vídeo! E não esquece também de compartilhar, se você gostou! E se você não gostou também, compartilha, por que não? Eu já falei pra ele se inscrever? Já, já, já... Já falou pra você? Você tá falando com quem? Oi? Oi?